Aqui tem um probleminha sério, todos os torneios aqui quem ganha é ele, é porque ele que está marcando os pontos e ele que recolhe os dinheiros, como é que você vai ganhar no dinheiro? Ele recolhe o dinheiro e está com a caneta, mas não só. Quem está com o ferido da lua, tem assim, gente. Está certo. Aqui não é luz, até eu, padre. E até os animados, olha. E até os animados, olha. Eu vou pegar o segundo lugar aí que eu fiz os quatro pontos. Não, mas tem um fiel ali que fez uma porrada de pontos, né? Fiz cinco. Mas é pouca coisa. o primeiro, eu vou pegar. Então, eu vou pegar. O que é isso? Atenção Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tchau. 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 Aqui, rapaz, o que eu fiz. Olha aqui o que eu fiz. Não dá branco aí. Olha o que eu fiz com você. Olha o que eu fiz com você. Olha o que você trouxe. Volta pra mim aqui. Volta pra mim aqui. Volta pra mim aqui. Fica aqui, ó. É o que eu te dei. Eu yoguei aqui. Aí você me deu três. Um, dois, três. Aí você me deu aqui. Aí eu vou. Um, dois, três. Um, dois, três. Tem que pegar essa pedra aí. Tá apertando a outra lá. E pronto. Viu? Víde o que acertado. Ah, tá. Você tá doido? Essa pedra aqui há três meses atrás. Pode falar, Martinelli. Ele tá certo? Vai lá, Martinelli. Sai daí. Deixa entrar a outra aí. Eu, eu, eu não vi. Não vi. É? É.